Por três dias, jovens de Alto Garças participam do encontro de carnaval organizado pela comunidade católica do município. O momento de louvor, animação e muita oração contou com uma colaboração de toda a paróquia São Sebastião. O Senhor nos convida a estarmos com Ele, né? Então, é necessário que a gente saia do meio da multidão e venha para um lugar retirado para estar mais próximo do Senhor. Então, nesse período de carnaval, nós, pela graça de Deus, conseguimos um total de uns 70 jovens para estarem aqui e viver esse momento de oração, esse momento de experiência pessoal com Jesus Cristo. E é importante a gente falar também, padre, que é um momento que demanda de uma organização grande por parte da igreja. A gente vê cada detalhe muito bem pensado para receber bem a juventude. É, se a gente fala assim de 70 campistas, nós vamos ter mais ou menos uns 80 servos, 800 pessoas trabalhando na organização, aqui dentro, lá fora, né? Rezando pelo bom êxito do acampamento. Bom, e eu gostaria que o Senhor falasse para a gente, para a nossa população, né? Um pouco do que o jovem vai presenciar aqui nesse encontro. É, aqui eles vão ter momentos de pregação, né? Momentos de adoração, Santa Missa, vão ter momentos de provas, de dinâmicas, né? Um momento de diversão, um momento de recriação, comida, né? Muita comida aqui para eles, né? Vai ser três dias maravilhosos. De fato, é um momento para que o jovem também se una a outros jovens nesta busca por Deus, padre? Isso, porque a fé, a gente não pode viver ela sozinha, né? Deus escolheu um povo, elegeu um povo, não foi uma pessoa, né? Então, a gente precisa aprender a viver em comunidade. A fé só dá para ser vivida de forma autêntica, se é vivida em comunidade. E jovem tem que estar perto de jovem, né? Por isso que trazemos os jovens para cá, para que eles possam ser jovens, ser jovens santos. E o que a igreja pede para esse jovem, né? Que o acampamento acontece aqui, mas o verdadeiro acampamento é lá na cidade, após esses dias. Qual que é o pedido da igreja para essa juventude? É, a igreja é o Corpo Místico de Cristo, né? Então, a gente pede a mesma coisa que Cristo pediu. Quando o Nosso Senhor estava para subir aos céus, Ele disse Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é ser missionário, é ir. Eles estão vivendo um momento aqui de experiência com Cristo para estarem na missão. Então, o acampamento não acaba aqui, Ele continua. A missão continua, a missão não para nunca. A missão continua, a missão continua, a missão continua.